Minha experiência como líder do PT e do bloco de apoio ao governo tem sido muito interessante. Primeiro porque nós temos uma bancada maior, uma bancada mais diversificada e com muitos senadores que já têm uma vida partidária de muito tempo, que já exerceram funções administrativas importantes ou funções importantes no parlamento e a partir desse cenário nós traçamos uma estratégia para que a bancada do PT passasse a ter um funcionamento mais coletivo, mais articulado e eu acredito que o nosso desempenho como bancada foi muito importante. E eu, na condição de líder, acredito que consegui conduzir a bancada para que hoje ela tenha o reconhecimento de todos no Senado e no Brasil de um modo geral. Obrigado.